Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Hoje conversamos com o Condanado. As minhas convidadas são a Sara Barbosa, diretora artística da estrutura Condanado, a Leonor Kael, que é uma artista regular do Condanado e autora de um dos vídeos sobre os quais nos vamos falar, que fazem parte das celebrações dos 20 anos da estrutura, e a Diana Sá, que é uma artista que também trabalha regularmente com o Condanado e intérprete da peça Replay, que vai ser apresentada agora nos próximos dias, e também autora de um dos vídeos da instalação Mapa de Afinidades. Olá às três e muito obrigado por estarem aqui a conversar comigo. Então, a minha primeira pergunta talvez fosse para a Sara, e era uma pergunta mais genérica, e a pergunta seria que balanços fazes, ou que falam-se fazem, se quiserem participar, destes 20 anos de Condanado? Uau, olha, pensando nos 20 anos, ainda estou a digerir, parece que acordamos um dia e de repente passaram 20 anos, foi muito rápido, muita coisa que aconteceu, este espetáculo vamos apresentar também uma reflexão sobre esses 20 anos e o que nos define como identidade, acho que é um pouco isso. O balanço, no fundo, é muito positivo, porque conseguimos manter-nos com atividade, que é fantástico, e é um privilégio neste momento podermos estar em processos de criação e da apresentação. Acho que é um balanço muito positivo também, porque acho que se abriu imenso, que se evoluiu imenso nas áreas das artes, no que diz respeito na relação com o público, porque no fundo nós sentimos há 20 anos atrás, andávamos a abrir caminho, apresentávamos muitas vezes espetáculos até em garagens, em espaços sem quaisquer condições, e de repente temos uma sinergia também com muitas escolas de artes, com as autarquias, acho que há uma evolução a nível de políticas culturais, que permitem também que o público tenha outra perceção do que é o artista, o que são as artes em Portugal e o valor da cultura como património e parte da nossa história como um país. E isso é muito positivo. Agora que há muita coisa ainda por fazer, sim. Também não foram 20 anos propriamente fáceis. O Condenado atua em várias áreas das artes, cinema, artes performativas, artes plásticas, etc. Essa diversidade é-vos importante? É, completamente. Nós começamos em 2001 e começamos sobretudo na área do teatro. Tivemos muitos anos na área do teatro e mudamos em 2018 para os cruzamentos disciplinares. E realmente desde o início que fomos sempre tínhamos um interesse em trabalhar com pessoas de outras áreas. Foi sempre uma coisa que nos motivou imenso. Tivemos desde o primeiro espetáculo que trabalhámos como artista plástica, trabalhámos com pessoas que criavam as bandas sonoras, fazíamos eventos paralelos, seja com instalações, com concertos. E de 2003 a 2006 tivemos num espaço no Porto também, programar num espaço artes múltiplas. Portanto, era um espaço que trabalhava muito com alunos das Belas Artes, da Esmae, e onde se fundiam as artes para uma experimentação, que foi sempre também aquilo que realmente nos interessou, trabalhar quase em laboratório. E, portanto, achamos que era o momento de realmente passarmos para assumirmos e passarmos a cruzamentos disciplinares. Ok. E então, falando um pouco das comemorações do 20º aniversário, o que é que está previsto para estes dois dias de festejo? Bem, nestes dois dias de festejo, nós temos, felizmente, conseguimos apresentar o espetáculo Replay. O espetáculo Replay que é realmente focado um bocadinho numa reflexão sobre o que se passou durante estes 20 anos. Tem muito a ver com uma procura, ou tentar perceber o que é que constrói uma identidade. E fomos buscar também uma equipa de colaboradores nas diversas áreas. Tivemos em residência, portanto, a criar uma banda sonora que foi criada pelo Rui Lima e o Sérgio Martins, que lá está, como um desses eventos adjacentes ao projeto, pensamos em editar no próximo ano. Portanto, acabaram por construir 16 músicas, belíssimas, e que foram também a dar um asa a essa edição. E convidamos também o escritor Afonso Cruz, a primeira vez que colabora connosco, para escrever um texto. E, portanto, eu acho que é um espetáculo que, pela sua plasticidade, promove muito uma viagem sensorial que durará cerca de 50 minutos, e nos quais a Diana Sá, que é a atriz deste espetáculo, irá através de um percurso de repetições, também integrando o que são as falhas, a imprensibilidade que nós estamos sujeitos, também muito o Ex-E-Dia, a refletir sobre isso, de fazer um percurso que, de alguma forma, assinala os nossos sentimentos e as nossas inquietações sobre o Cão Danado, e não só, também sobre este contexto pandémico. Em simultâneo, portanto, no dia 18, nós vamos inaugurar no Espaço da Deveza, que é um parque, do parque em Vila Nova de Famalicão, onde todos os anos costumamos apresentar uma, temos uma mostra de trabalho, do trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano, e que normalmente é exatamente para estabelecer também uma relação de maior proximidade com o público. Este ano, com este contexto pandémico, isso tornou-se impossível, já o ano passado tinha sido impossível, e então achamos que devíamos reformular de forma a que os artistas pudessem, mesmo sendo um outro formato, pudessem apresentar os seus trabalhos. E então vamos ter uma instalação, que no fundo são seis cadeiras, que têm QR codes, onde as pessoas podem sentar e com os seus telemóveis aceder a seis vídeos que foram realizados pelo Eduardo Brito, pela Leonor Kael, pela Tamiris Carvalho e o Tomé Capa, a Ana Rocha e a Patrícia Barbosa, e ter acesso, e isto, estamos a falar de uma instalação permanente no parque. Portanto, assinala também os 20 anos de Camdenado, e no próximo ano, como o parque faz 10 anos, iremos dar continuidade a esse projeto, colocando mais cinco cadeiras e mais cinco vídeos. Teremos também a colocação de uma escultura do artista Edgar Massu, que vai numa continuidade de trabalho que ele foi desenvolvendo no parque desde 2019, e é uma das esculturas, uma escultura que estará integrada na paisagem, e que também está com... onde também teremos um QR code com acesso a uma conversa sobre essa obra e sobre o trabalho do Edgar com a apuradora... Ai, peço desculpa... Agora... São muitos nomes. São muitos nomes, são muitos nomes. Pronto, mas teremos uma conversa com o Edgar sobre o seu trabalho, e teremos também uma edição, um livro, com as fotografias da Inês de Aurei sobre esse trabalho, o trabalho desenvolvido em 2019 no parque. Isso será... Portanto, serão os trabalhos que apresentaremos este fim de semana. Ok, e já é bastantes motivos para as pessoas se interessarem e aparecerem. Diana, queria-te perguntar como vês a tua participação nesta celebração. Tu interpretas a performance replay, não é, sobre as palavras do Afonso Cruz. Não sei se não tens também uma intervenção num dos vídeos, ou estarem enganado. Podes-nos falar um pouco da tua participação? Portanto, em primeiro lugar, eu sinto-me muito privilegiada por fazer parte da celebração de uma estrutura que tem 20 anos, porque é um feito, realmente, e era bom que muitas outras tivessem 20 anos, e 30, e 40, sempre com um trabalho válido e interessante, tanto para os artistas como para o público. Além do replay, faço um dos vídeos que foi realizado, e o texto escrito pelo Eduardo Brito, que se chama Paisagem à Janela, e foi também incrível, porque o texto é belíssimo. Eu gosto muito do trabalho do Eduardo Brito, e o texto é belíssimo, e o vídeo também acabou por ser... Foi um desafio muito grande, porque aquilo é um take só, e são 12 minutos seguidos, sem cortes, portanto, um bocado assustador, mas acabou por correr muito bem. O replay também é um bocado assustador. Primeiro, porque é um solo... É um desafio adicional, não é? É uma coisa que é mais complicado, e também, exatamente por causa daquilo que a Sara disse, o replay representa todos os percalços, todas as dificuldades, todas as repetições, a insistência que o Cão Danado teve ao longo de 20 anos. O que torna... É desafiante, mas ao mesmo tempo é complexo, e de repente estar a associar o texto com todo um percurso de uma estrutura, que eu tenho acompanhado o trabalho do Cão Danado, e tenho participado, colaborado frequentemente, e de repente é mais do que um espetáculo, é um espetáculo e a responsabilidade de estar a falar de uma história, de uma identidade, da história de um grupo, com intermitências, com calços, e pronto, é um desafio que estou a gostar muito. Agora, na reta final, já só faltam quatro dias, já estou muito mais relaxada. E depois também é um privilégio trabalhar, para além do Cão Danado, com a direção da Sara, é um privilégio trabalhar numa estrutura, em que, por exemplo, tem uma pessoa a fazer acompanhamento ao movimento, que isto não acontece em todos os sítios, não é? Portanto, apesar da dificuldade, é um sítio onde eu me sinto bastante privilegiada, e toda a parte técnica, o Nuno Meira, nas luzes, o Sérgio e o Rui, no som, realmente deixam-me muito mais, apesar de ser um solo, não é? De eu estar sozinha com palcas, é que está toda uma equipa por trás, que dá outra dimensão ao trabalho, e que me faz sentir realmente mais confortável, e com mais confiança. Sem dúvida. Passava para a Leonora, então, para pedir para nos falares um pouco também da tua participação nesta celebração, sei que és a autora de um dos vídeos da instalação, pode-nos falar um pouco dessa experiência? Sim, eu, tal como a Diana, também entro num dos vídeos do Mapa de Afinidades com o Eduardo Brito, em que, por ser bailarina, tentámos descobrir outra forma de ter uma escrita, sem usar a palavra ou sem a própria escrita ou voz. Foi muito interessante, foi uma experiência muito curiosa, e filmar naquele parque que é incrível, e que há quatro anos, praticamente, que venho cá celebrar e entrar nesta programação do Germinal, que acontece normalmente nesta altura do ano, e esse é um dos vídeos. O outro vídeo é um feito por mim e pelo meu filho, neste caso o Ivo Nicolau, que me ajudou porque é um vídeo experimental, tal como a rubrica Germinal tem essa componente, de nós podermos ter este espaço de experiência e não termos que fechar logo os projetos, que é o que normalmente acontece, se uma pessoa não tem tempo para explorar as ideias e melhorar as falhas. E este projeto aconteceu em 2018, com um convite do Planetário do Porto, em que eu fiz um vídeo para a cúpula do Planetário do Porto, coisa que é inédita na minha vida, que nunca tinha feito um vídeo, nunca tinha dançado uma cúpula, e quando acabou, já estava no Germinal, e quando acabou eu percebi que houve várias coisas que eu não tinha explorado, nomeadamente o texto, que é da Regina Guimarães, e que eu não tinha tido tempo para explorar. E então quis, no ano seguinte, propus o capítulo 2, e como foi o ano do primeiro confinamento, em 2019, estando em casa com a família, decidi, pronto, temos que nos adaptar às novas condições de trabalho e vou explorar fazer este vídeo, de forma muito caseira, e tentando explorar um bocadinho aquilo que eu não tinha conseguido. e a ideia agora é fazer o terceiro capítulo desta saga, que parece que nunca mais acaba, e que começou um antes da pandemia e um continuar depois da pandemia, o que é que isto tudo pode suscitar daqui. Ok, ok, é muito interessante. Eu gostava de terminar, pedindo-vos um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Eu sei que a pergunta não é fácil. Esperança e teimosia. Esperança e teimosia. Eu tenho que fazer atenção, eu lembrei-me o nome, é da nossa querida Raquel Guerra. Nossa senhora. Eu gostava de falar uma coisa. A Diana disse-me num dos últimos ensaios, isto é engraçado, este ano eu só trabalhei com, só me dirigiram mulheres. E eu disse, isso é muito bom. E hoje penso, nós em 2001, quando o Cão Danado surgiu, na altura foi criado pela Ana Bettencourt, e a Ana Bettencourt decidiu que nos primeiros anos nós iremos trabalhar, e havia uma frase que simbolizava aquilo também que nós queríamos fazer e dizer, que era uma frase da Oresteia 10, que era o que as mulheres têm para dizer se se considerar útil escutá-las. E eu fico muito feliz, porque de repente tenho essa perceção em Portugal, nas artes, de haver um maior número de mulheres, e se calhar isto tudo faz parte também de um desejo já antigo, e fico muito feliz com isso. E também gostaria de dizer, por exemplo, no próximo ano nós estaremos, ou seja, as duas próximas produções serão exatamente dirigidas. Uma próxima pela Diana Sá, e a seguir teremos a trilogia das histórias da Alente Terra, dirigida pela Leonor Cal. Muito bem. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Sim, quer dizer, fico muito feliz por as mulheres estarem a ganhar os espaços que até aqui não tinham. E o meu desejo é que isto continue, que haja espaço realmente para todos, porque para todos, para todas, porque realmente quanto maior for a diversidade de linguagens e de pensamentos que possam ser apresentados a um público, acho que temos todos a ganhar com isso, não só os artistas, mas também o público. Portanto, o que eu espero é que haja mesmo, isto é uma das frases do texto, para toda a gente das artes e cultura, é esperança e temosia e espaço para todos, porque há espaço para todos. Toda a gente tem coisas a dizer e acho que toda a gente, que se encontra sempre alguém que tem necessidade de ouvir aquilo que é dito. Sim. A gente tem 20 anos, é que é assim, é difícil, mas no fim, vale a pena, não é? Vale sempre a pena. Não, queres acrescentar alguma coisa? Não, não temos desejo. Acho que já se foi tudo dito, acho que faço as minhas palavras, as palavras delas, acho que é mesmo continuar, o caminho é sempre continuar, já estamos aqui há muito tempo e não conseguimos, acho eu, eu não consigo ver noutro sítio, noutro caminho, senão este, de continuar a tirar o casaco e a pôr o casaco e ir em frente. Então, se resta-me agradecer às três. Para os que estão a começar, não desistirem. Para os que estão a começar, não desistirem já. É continuar, porque depois chega um ponto em que realmente percebemos, percebemos realmente a importância que isto tem e que vale a pena alguns satisfícios. E todos os pequenos passos são grandes passos, porque o caminho vai se alargando. Vai-se andando. Muito obrigado às três, foi um gosto falar convosco. Obrigada. Obrigada. Bom dia.